O Corre Corre 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 O Corre O Corre O Corre Corre O Corre Corre O Corre Corre O Corre 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 O Corre 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 O Corre 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 O Corre Corre O Corre 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 O Corre 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 O Corre 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 O Corre 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 Vai me pagar, miserável. Espera, amando de quem? A vida é mais importante do que a remuneração. Essas foram as palavras dele. E eu perdi a visão, sem saber quem foi e com que objetivo me atacou. Eu esperei que você viesse me ajudar e esperei a vida inteira. Mas você não veio. Esperei muito e você não apareceu. Mil anos se passaram e nunca nos encontramos. Porque eu nunca perdi a esperança de que um dia me encontraria com você. Mas não aconteceu. Eu achava que podia arrancar a resposta do sujeito que me cegou. E então eu corri atrás do paradeiro dele. O que tem engraçado nisso? Você me surpreende. Kurama, esse homem que está agora diante dos seus olhos. Por acaso a presença dele não lhe acalma? Acorda aí. Por favor, me mate. Por favor, não aguento mais esse sofrimento. Muito bem, seu infeliz. Eu acho que você já sofreu bastante. Mas antes de morrer, responda a minha pergunta. Quem foi que mandou você me atacar? Ele é terrível. Ele tem um olhar muito frio. É Kurama e o cu. E cabelos prateados. Eu não sei. Por favor, eu não sei. Que é a eternidade. A eternidade. A eternidade. Eu não sei. O que é que você tá acontecendo? O que é que você tá acontecendo? Kurama. Parece estranho, mas eu não estou indignado com você Eu reconheço que realmente eu fui um estúpido E eu acabei sacrificando muitos dos meus companheiros Se eu fosse chefe como você, teria feito a mesma coisa que você fez Teria lhe matado sem vacilar O que você pretende fazer comigo? Eu só quero que você se junte a mim e torne-se meu ajudante Eu preciso da sua força Da outra vez, apesar de minha estupidez, de alguma forma eu o ajudei Agora eu preciso da sua ajuda para unificar o mundo das trevas Eu quero realizar a minha ambição E se disser não, o que vai fazer comigo? Os seres humanos costumam viajar muito O que? A pessoa que você adora está viajando de avião, não está? Tomara que o avião não caia A tragédia de um casal recém-casado Não seria uma fonte de notícia tão importante Maldito! Você foi perseguido por um caçador das trevas E fugiu para o mundo dos homens Viveu com o Chuiti Minamino Criado pela mãe Shiori Ela deu a você muito amor E você retribuiu com o mesmo amor Uma das estratégias é coletar informações Foi você mesmo que me ensinou isso Quando você me encontrou, era muito inseguro Com quem você aprendeu a montar todo esse teatro? Você se esquenta fácil e fica nervoso Mas continua frio e raciocina Sabe como fazer para não perder uma pessoa importante? Está sempre com o pensamento dois ou três passos à frente Sabe qual é também o melhor caminho para se tomar? A inteligência está em primeiro plano Depois vem o amor e o ódio É um cara muito triste Frio Mas também é terrível Daqui a pouco o mundo das trevas vai se meter em confusão Por isso, eu preciso de alguém frio Cruel e calculista para me ajudar Manifeste a sua força para me ajudar Kurama juntou-se a Yomi como seu assistente Os dois foram companheiros no passado Porém, a qualquer momento podem explodir Pois carregam muito ódio entre si Para cumprir a promessa feita a Yomi Kurama convida um grupo para se unir a ele Eu não sei o que você está pensando Gostaria de ler o seu pensamento Tome cuidado Porque pode existir algum suspeito no meio Próximo episódio A mudança de Kurama e Yoko Não conheci outro mundo por querer Se a carta que um dia eu escrevi Vou chegar em suas mãos Não abra e guarde essa ilusão Junto ao coração Os dias vão passando devagar E as coisas encontrando o seu lugar Tudo muda menos o que eu sinto por você Se eu fico tentando te trazer De volta nesta canção Só peço pra não me esquecer Escute essa paixão Se a chuva vai caindo sem parar Em gotas que me trazem o seu olhar E tudo muda menos a saudade de você Agora eu serrei Que quando a tarde cai O medo se desfaz Lá fora a chuva vai molhando o chão Fazendo a vida recomeçar Assim que o sol voltar A luz enfim brilhar Vai ficar pra sempre em nossos corações Nada vai ser como antes Vão fazer a vida recomeçar Vão fazer a vida recomeçar Vão fazer a vida recomeçar